Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Hoje um vídeo, mano, inédito Hoje esse é o único que existe dentro do Brasil Chega com nós aqui, ó O único que existe no Brasil nesse vídeo hoje Ó, esse motor só existe no Autogiro Não tem esse motor aqui E dá uma olhada nessa ignição aqui Dá uma olhada nessa ignição Calma, explica o que acha essa ignição aí, moço Se você der uma focada ali no volante Você vai ver que é um volante de titã injetada É uma moto carburada, filho Deixa eu falar Tá louco Então vai, não vai O volante ali é um volante de titã injetada Mas é uma moto carburada Calma, coração Só que Mas é uma moto carburada Aqui é uma estrutura que eu fiz pra conseguir Movimentar O pulsador, entendeu? Então eu consigo soldar esses dois parafusos aqui Eu consigo movimentar a mesa Adiantar ou atrasar o ponto Aí eu vou na de titã injetada Aí Na Atom tem um recurso Pra me montar É tipo O carburador O que? O carburador com injeção, né? Na Atom? É Você tá falando dessa aqui, ó Você pode trazer um, isso Ah, precisa mandar trazer? Isso Achei que você ia colocar na Fã 600 Em algum lugar assim Nós tá num evento Nós já tá num evento A gente vai instalar a Atom aqui no evento Pra curtir o evento É uma moto carburada, doido Fih, é uma moto carburada Nós vai ensinar pra você E pro pessoal de casa Como é que instala uma Atom Numa moto carburada Nós não pode Nós não pode É nada? É Então você tá falando que vai virar uma Injecarbo Injecarbo? Carbotec? Carbotec? Não, é Atom O sonho do carbo era dar uns tiros de pistola Vai ser Mas não pode Carbotec de motor Não, é Não é Carbotec, não é uma Futec? Claro Carbotec Muita gente fala que Injecarbo Vai Muita gente fala que Que a injeção dá muito trabalho Pra acertar, né, Neguinho? Ah, que é bico, é caro TBI, é caro Pra quem não sabe É, pra quem não sabe Mas aí o cara pode ter um carburador Que já tá acertadinho pra moto dele E coloca uma ignição Eletrônica Com uma 100 grau Atom Só pro cara acertar A parte da ignição Ponto Tristep Imagina E o bico? Só pra o bico não, Neguinho O bico, o que? Vai ser um gico Então, rapaziada Ó, então vocês estão entendendo? A moto é carburada Só que agora O carro colocou um chicote Injetada Na verdade, tá fazendo ainda Não tem chicote Tá fazendo? Tá fazendo ainda Fazendo o evento Fazimento Tá fazendo o fazimento E a moto vai ser Injetada Com o carburador O famoso Injecarbo Vai dar tiro E vai ser inaugurada Injetada A ver o que é? Aí rapaziada Vai segurando Esse vídeo Eu falei de vez que é único Exclusivo Só tem no outro giro Com o motor exclusivo Aqui nós só vamos usar Esse recurso Pra poder dar uns tiros Pra curtir o evento Mas o cara dá ruim O cara ralador O cara consegue colocar isso aqui E tirar um acerto Muito mais firme da modelo É isso mesmo Então nós vamos pegar Nosso motor de corrida 70 do Morolo Dá uma porra E deixar com o carburador Isso Isso aí frete Aí vai mexendo No ponto de ignição Coisa que o carburador Não tinha Ficava refém Interessante, rapaziada Então vai acompanhando Rapaziada Nosso parceiro da Power Acabou de trazer A S1000 aí A gente deu uma parada aqui Deu uma desfocada Pra ver a S1000 Que ficou muito louca E vocês vão ver ela No próximo vídeo Só No próximo vídeo Vocês vão ver ela É isso mesmo, Matheus? No próximo vídeo Galera, vou mostrar lá No próximo vídeo Vai ser um vídeo específico Vai ser um vídeo específico Mostrando detalhe por detalhe Detalhe por detalhe Da S1000 Escapamento Única no Brasil Única no Brasil Única no Brasil Projeto único no Brasil Nós só traz novidades Pra galera Gosto aqui Isso só existe aqui no Brasil Vamos fazer, pô É legal isso aí É legal Mas vale um gosto Que um milhão no bolso Então é isso aí Rapaziada, então A nossa é carburada E a gente vai colocar Uma central de injeção nela Então a ignição Vai ser injetada E carburada Chega aí, Negobala Oi Estou de presente Estou tomando uma água Falou pra galera Que nós estamos focados Chegou a BM Com a análise acelerada E a gente vai dar uma desfocada Agora você vai explicar pra galera Conectar no seu celular E mostrar o que você vai fazer Com essa moto O Cauê ali Que é dar tiro Tristeve Mas a moto é carburada Certo Eu quero ver Eu quero ver Você mostrar um passo a passo Do que você vai fazer Uma passada pra galera Primeiro você adaptou a mobilinha Dietada Está adaptada Aqui é um estelante Dietada 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 Vou desligar a central E desligar a central E desligar a central Top Aí é top Eliminou toda aquela sensorzeira Que precisa Que ele não tem mais nada Agora vamos realizar O sonho do Cauê Com apenas um toque na tela Aí Está no lugar Na central Mostra aí agora O que você vai fazer Vou fazer pelo relógio Eita Meu relógio é Sofisticado É bem 10 agora? É bem 10 agora? Vou fazer pelo relógio Bate Duvido Você duvida? Duvido Duvida? Duvido sai cera E do meu nariz sai sujeira Na boca isso é besteira Não, dá o celular Ele está brincando A musiquinha Segura minha atura Mostra aqui Vamos pesquisar aqui Atum Aqui ó Até a galão Até a galão Vamos fazer a busca Como está desligado Não acha Liga lá o botão Cauê Olha lá Apareceu aqui na hora Vou entrar aqui Na hora Rapaziada Que estiver assistindo esse vídeo Pode copiar tranquilo né Cauê Se quiser fazer igual Não tem problema não Vai ser que vai ver a febre E a galera comprando Central Atom para a carburada É, certeza Lembrando galera Que para você mexer aqui Na injeção Com carga Aqui ó No caso aqui Não vai precisar mexer na injeção Por que? Não tem bico alimentar Não tem TBI Não tem nada É um carburador Então o carburador Já está regulado para a moto No caso você vai ter que vir aqui ó Injeção com carga Injeção sem carga Injeção com carga A central Ela consegue fazer a leitura Perante ao TPS Como essa moto Não tem o TBI Ela não tem como fazer a leitura pelo TPS Então você vai Pela ignição Sem carga Como se fosse um Como se fosse um Como fala? Ah o TBI TBI programável Você vai mexer só na ignição mesmo Então você vem aqui na ignição sem carga Você entendeu? Estando no ponto certo Você colocando no ponto certo Você vai fazer a primeira coisa A moto parar lenta Então Você vai aqui pelo RPM Ó RPM De 400 A 2000 Você vai acertar A moto Parar na lenta Vamos lá Vamos ver se já liga esse trem Aí rapaziada Ó Como o Cauê acertou o ponto Original ali Ficou bem próximo Então não precisou mexer muito aqui Ó Entendeu? Então daqui pra frente Eu vou acertando Pra ver o que que eu quero Pode ver ó Pode ver que ela tá começando Com zero grau Então pode ser Cauê Que ficou um pouco adiantado Esse ponto da sua moto É mas se o cara for colocar Um motor de 150 Isso Não precisa mexer em nada Não precisa mexer em nada Porque lembrando Que ele tem aquela parte Debaixo do vareto É porque aqui Eu adaptei o volante O volante O volante O superior É totalmente diferente E a tampa também E roda sem óleo Ó E roda sem óleo Roda sem óleo Roda sem óleo Ó Bora colocar uns tiros aqui Rapaziada ó Vou entrar aqui ó É... Corte de giro Aqui eu coloquei A oito mil giro Oito mil giro Como essa moto aqui Ela não tem neutro E também não tem O sensor da embreagem Aqui ó Eu vou ter que mexer No mapa principal Que é ignição sem carga Então eu coloquei Oito mil giro aqui Aí que eu venho aqui ó Engoliu um bicho Vou ver o mosquito Pulando Olha lá Olha lá Saiu vivo Saiu vivo Saiu vivo mano Ó Vou ir aqui em acerto Vou lá em ignição sem carga Ignição sem carga Vou vir aqui ó Olha lá como está funcionando Está funcionando no RPM Está mostrando que a moto Está carregando normal Então vou vir aqui ó Em oito mil RPM Ó Oito mil RPM E vou atrasar o ponto dessa moto Que ela vai começar a dar tiro Ó Vou atrasar 60 graus Mas como o ponto dessa moto Está adiantado Não vai sair exatamente 60 graus de atraso A moto vai limitar Vai cortar a ignição Você entendeu? O ponto está atrasado Mas o carburador Vai continuar mandando combustível E automaticamente A moto vai começar a dar tiro Isso aqui É para essa moto Tem vários métodos Que dá para fazer Para dar tiro Em moto injetada Que é pronta 160 que já é pronto Então tem vários métodos Que dá para fazer Sem mexer assim No mapa principal De primeira rapaz Não Aê gostoso Mata 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 Projeto concluído Está instalada a Central Atlo Regulado Feito aí o 3-step Ou Fox Então é isso aí rapaziada Vocês acharam desse vídeo aí Então nós estamos de Central Atlo Na moto carburada É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Se o cara pegar todas as dicas E o cara tiver a moto carburada afinada O cara melhora a moto monte Primeiro a moto do Brasil É ser mostrada É ser mostrada E tem feita daquilo A gente tem remédios condenados A gente pega e mostra E quando quiser copiar Pode copiar Pode copiar É isso aí Agora vamos curtir o evento Dá as puxadas E vê se vai virar Tenta nossa bagagem É isso aí Tchau obrigado Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri